Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels, e agora, nesse mês de março, eu decidi fazer uma tibiar composta somente de livros escritos por mulheres, e alguns deles também protagonizados por mulheres. A gente sabe que é fato que as mulheres não têm tanto espaço quanto os homens no mercado literário, e também na maioria dos outros mercados da vida, né, a gente sabe como que é. Então, pra homenagear as mulheres, eu decidi, nesse mês, ler somente livros escritos por mulheres. Só que, na realidade, se você já acompanha o canal aqui há bastante tempo, sabe que a maioria dos livros que eu leio são mesmo escritos por mulheres. É muito difícil acabar lendo livros escritos por homens. Alguns eu até leio, mas, majoritariamente, eu leio mais mulheres mesmo. E todos os livros que eu falar aqui no vídeo, eu vou deixar os links deles pra compra na Amazon, que é uma loja que eu recomendo muito, ali embaixo, na descrição do vídeo. Se você comprar esses livros ou qualquer produto no site da Amazon pelo meu link, vocês apoiam bastante aqui o canal. Vamos lá falar, então, dos livrinhos que eu separei aqui pra essa tibiar de março. O primeiro deles que eu vou ler tá aqui no meu cobo, em e-book, que é o Apague as Luzes ao Anoitecer, da Tati Durans. A Tati Durans é uma autora nacional, que também é minha amiga. Ela tem vários livros publicados, vários livros de fantasia, e esse livro aqui é um suspense. A protagonista, a Gabriela, ela é uma mulher negra que mora nos Estados Unidos, e ela mora numa cidade chamada Death Harbor. Arbor? Não sei como pronuncia. E é uma cidade meio misteriosa, assim, tem uns pântanos e tal. E tem uma pessoa da cidade que desapareceu, e há um tempo atrás o marido dela também desapareceu, e ela acredita que ele tá morto. Então esse é um livro que vai trazer um suspense sobre essa cidade pequena, essa cidade misteriosa. E é uma cidade que tem uma lenda também, de uma bruxa que tinha ali. Então é um livro de suspense pra trazer essa atmosfera, assim, que dá aquela sensação de medo. E da Tati eu tinha lido só a fantasia, um fantasia com ficção científica, romance de época, mas eu não tinha lido nada puxado, assim, pra esse suspense. Então eu tô bem curioso pra essa leitura. E esse livro, na verdade, ele é uma novela, porque ele é muito curtinho, ele tem pouco mais de 100 páginas. Então, se você tá aí sem saber o que você lê nesse mês de março, aproveita também pra ler comigo. O e-book dele tá disponível na Amazon, e eu gosto muito como a Tati sempre traz nos livros dela personagens com bastante diversidade, tanto diversidade racial, que a gente tem uma protagonista brasileira morando lá fora, né, e que é uma protagonista preta. E além disso, também ela traz outros tipos de diversidade, né, de sexualidade, tipos de pessoas, assim, bem diferentes umas das outras. E aí, gente, eu decidi dar mais uma chance pra um livro que tava na minha tibiar de janeiro, que é o Na Estrada com um Ex. Eu tinha lido ele até a página 90, então eu li pouco menos da metade, ele tem, eu acho que, 400 e poucas páginas, é isso? É, 413 páginas, então eu vou dar continuidade a ele e tentar terminar mais um livro aí da nossa Beth O'Leary, porque eu quero ler todos os livros dela e trazer um vídeo falando sobre todos esses livros, então se eu abandonar mesmo esse aqui, aí, né, o vídeo, acredito que não vai ficar tão interessante assim, mas se eu realmente não estiver gostando, assim, se estiver muito chato, daí eu vou abandonar de vez. Mas eu pretendo dar mais uma chance agora, que eu acho que passou aquele período meio de ressaca literária que eu tava. E nesse livro aqui, um grupo de pessoas tá fazendo uma roadtrip pra um casamento, tem o ex da protagonista, tem mais umas outras pessoas junto ali, tem a irmã dela, e até onde eu li, eles tavam sempre brigando, discutindo ali no carro e tal. Tava um clima, assim, muito agradável, né? Mas essa parte de roadtrip eu gosto muito, eu adoro histórias que tem roadtrip, só que os personagens aqui tavam muito, assim, porque tava também trazendo coisas do passado, sabe? Uns flashbacks, e aí parecia que tava todo mundo no seal o tempo inteiro, assim, e eu fiquei, tipo, ah, eu não tô afim de ler isso, sabe? Mas vou tentar ler agora, qualquer coisa eu dou uma pulada nessas partes, assim, né? Vou lendo com os olhos ali, fazendo uma leitura dinâmica. Vamos ver se eu consigo finalizar essa leitura. Porque eu gosto muito de Teto para 2, da autora, né? E eu quero muito gostar dos outros livros dela. Depois eu quero ver se eu leio a troca. Não sei em que mês, mas esse ano ainda eu quero muito ler a troca, que eu acho que eu vou gostar. As pessoas dizem que a troca é um livro bem fofinho, e que é meio estilo, assim, aquela vibe de Gimor Girls, né? Aquela vibe cozy, assim, aconchegante e tal. Então eu quero muito ler aquele livro. Mas primeiro vamos passar por esse daqui. Outro livro aí escrito por mulheres, da minha tibiar, é Lobos Dourados, que é o primeiro livro de uma trilogia. Eu recebi esse livro aqui da editora Astral Cultural, e eu tô bem curioso porque é uma fantasia que se passa no século XIX, na França. Esse livro aqui é protagonizado por um cara que se chama Severin, e ele é um caçador de objetos. Em dado momento aqui, referente a alguma das descobertas dele, parece que ele vai fazer uma espécie de acordo com a ordem, que é uma, enfim, uma ordem ali desse lugar, dessa cidade, da associação ali, sei lá, que vão pedir que ele recupere um desses objetos, né? Então ele vai caçar esse objeto, que é importante. E pelo que eu entendi, assim, da sinopse, é um livro que ele vai falar sobre sobrevivência, né? Um grupo de pessoas com um objetivo, que no caso é recuperar esse objeto, passando por perigos ali no coração sombrio de Paris. Eu acho essa capa também bem bonita, tem esses detalhes aqui, dourados, em volta. Ele tem 382 páginas, né? Um chega a ser um livro muito grande, mas também não é dos mais curtinhos, né? E tô bem curioso pra ler esse livro, assim. Eu espero que seja uma boa surpresa, porque eu ouvi falar muito bem dele, assim. Tem bastante críticas positivas, ele tem aquela questão de que é best-seller do New York Times e tal. E aqui na capa, gente, aqui na capa, tem o Blurb. Adivinha de quem? Holly Black. Então, assim, se minha autora favorita gostou desse livro, eu tenho que dar uma chance. Ela diz assim, ó, completamente encantador, com um bando de pessoas de caráter duvidoso e uma série de surpresas. Então, eu já acho que os personagens vão ser estilos da Holly e, assim, as expectativas aqui só aumentando. Um outro livro que eu tô muito hypado pra ler, gente, é A Bruxa da Verdade, que eu também recebi da Editora Astral. E ele é o primeiro livro da série Terra das Bruxas. Ele é um pouquinho maior, se eu não me engano. Ele tem quase 400 páginas. Ele tem 10 a mais, 11, sei lá, do que o Lobos Dourados. E aqui vai contar a história de duas bruxas que elas acabam fazendo amizade. Uma delas tem o poder de ver os fios ali, dos destinos e coisas que estão entrelaçadas nas vidas das pessoas, mas ela não consegue ver da própria vida. E a outra bruxa, ela consegue perceber quando alguém tá mentindo e que é um poder que seria muito necessário ali nesse mundo, porque é um mundo que tá prestes a culminar numa guerra. Então, provavelmente, a gente vai ter uma guerra aqui com batalhas, de bruxas e muita magia. Então, assim, é bem o meu estilo de fantasia. E aqui também tem um blurb, só que não é da Holly, né? É da Sarah J. Maes, que ela fala um novo clássico instantâneo. Um mundo intenso e vibrante, com personagens ricos e uma trama fascinante. Esse negócio de, ai, trama fascinante e tal, é muito coisa de blurb, né? Quase todo blurb tem isso, assim. Parece que é uma expressão, assim, pré-requisito pra colocar nesses blurbs. Ah, e eu vi aqui atrás que também tem um blurb da Robin Hobb, que é a autora lá da saga do assassino, sabe? Que tem o aprendiz de assassino e tal. Só que ela só falou que este livro vai te encantar. Ponto. Devem ter pago um pouquinho menos pra ela e só falaram uma frase. Mas, assim, eu tô bem hypado mesmo pra esse livro. É um tipo de fantasia, aí, de alta fantasia, que eu tô com saudade de ler. Então, eu acho que eu vou gostar bastante. E o último livro da minha tibiar, gente, além de ser um livro escrito por mulher, também é um clássico, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Branté. Essa minha edição aqui, eu recebi da Faro Editorial, porque eu vou participar de uma leitura conjunta do Clube de Leitura da Pan. A Pan é uma amiga minha muito querida, que tem um Instagram literário e também faz lives na Twitch. Eu vou deixar todos os links dela ali embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conhecer tanto o Clube de Leitura dela, quanto a página dela e a Twitch dela. E O Morro dos Ventos Vivantes é um livro que eu tava querendo já ler há bastante tempo e eu sempre enrolava. Eu tinha começado a ler ele uma vez, só que eu não entendi algumas coisas do começo. Não sei se era por causa da tradução, na época, que era em e-book. Aí, aqui, uma nova tradução, né? Uma edição lindíssima aqui da Faro Editorial. Normalmente, essas cores juntas, eu como designer gráfico formado falando, elas não combinam muito, mas aqui combinaram demais. Eu acho essa capa muito linda. Ela tem até uns desenhos aqui, ó. Olha isso, gente. E assim, ele parece um livro grosso, olhando assim, só que ele tem só 255 páginas. É que as folhas são bem grossas. Tô bem curioso pra ler esse clássico, espero que eu tenha uma boa experiência. Eu sei que os personagens aqui são personagens muito difíceis, difíceis de gostar, de entender eles, enfim, as atitudes deles e tudo mais. Mas eu vou ler, assim, realmente super disposto. Me conta ali embaixo nos comentários o que vocês acharam da minha tibiar de março, de ler só mulheres. Qual vai ser a tibiar de vocês, se vocês pretendem ler mulheres ou livros de mulheres com alguma representatividade específica. Só não esqueçam, por favor, de, antes de sair do vídeo, avaliar ele ali embaixo. Clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Verifique, por favor, se o sininho tá ativado na opção todos pra que você receba todas as notificações. A maioria das pessoas me fala que acaba não recebendo as notificações aqui do canal, e aí é bem complicado, né? O canal tá com as visualizações, assim, bem baixas. Então, por favor, clique em gostei pra que ele seja mais divulgado e mais recomendado aí dentro da plataforma. E se você quiser ter um contato mais em tempo real comigo, me siga nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba luckfishels. Eu tô sempre presente lá em todas as redes, TikTok, Instagram, Twitter, que é X agora, enfim. Mas me sigam lá pra gente continuar mantendo um contato e também pra vocês verem aí as minhas atualizações, das minhas leituras, vendo como que tá sendo o negócio aí da tibiar, como que tá o andamento, se eu tô conseguindo cumprir. E não se esqueça, link da Amazon ali embaixo na descrição. Você comprando qualquer coisa contribui muito com o meu trabalho. E eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho